Orlando Pipo Mama na Kukwa Profeta Tiago Mwewonch Grinyonga Nenjunabu ni Kukwe Grinyonga saa mwike Amwe malama lenge Amwe mamonaramba Mwewonch Grinyonga saa mwike Amwe malama lenge Amwe mamonaramba Daya Filipe Oliver Amwe Amwe Yangya Amwe 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 Eu sei lá Mamá bela com a administração Lopote é meu onde? Eu sou o que é no canawe Mãe eu sou o que é no canawe Lambadita é meu né Como eu sou o que é no canawe Como eu sou o que é no canawe 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 Tá junembye, anajalunda e, mimatamana Manangana, wanga, iaia, zonsia, chagania, kundura Musonya misa mwaka, shamsuku He, 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 dota lama chuge, chokuzange He, 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 dota lama chuge, chokuzange E aí E aí E aí E aí E aí A wrote E aí 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 Florezo Mufungeno, Dona Walukaj, investigador Costa Campu, investigador Muzetele, João Patero, Paulina Mai, Fimentele, olheu, David, Estou aqui em Saabidi, em Mili Moyeno. Muanha e Guombaidoba, E Xuxco. E Ayam Lombe, Argentina, investigador Namuaza. Domingo Sa Cheka. Dishwama Bolané. E Jei Nhi Di Deshou. Manyali Ziyame. Mãe 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 M O da Gabana, MAMA Gabana Sangamama Sangamama Sangamada Sangamama Amade Sangamama Sangamama Godenaco, Salihisai Godenaco, Babuji, Babuji, Labu Godenaco, Salihisai Adana, Zimbabara Dinafok Dibu, 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 Dibu Dibu, 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 Dibu 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 Amém. Amém. Amém.